E aí galerinha do Top Félix FC, estamos aí saindo para a praia de Guaratuba, Mertioga, estamos aqui na Rodrigo Doutor Manuel Hipólito, que dá acesso aí à praia, tá bom? Então saímos aí da praia da Enseada, Mertioga, onde estamos hospedados, no apartamento do AirBnB, e estamos indo em direção para lá. Segundo o nosso Waze, a média aí é de mais ou menos 30 minutos de lá, indo de carro, tá bom? 23 ou 26 quilômetros. É isso aí galera, estamos aí nessa estradona maravilhosa, indo para lá. Bom dia gente, e a praia de Guaratuba, ela é o encontro do rio com a lagoa, que tem um rio do lado, a lagoa do outro. Aí nós vamos visitar para passar aí para vocês toda a informação. Obrigado! Fala galerinha, chegamos aqui para a praia de Guaratuba. Nós íamos entrar aqui no loteamento fechado da Praça F, só que aí o segurança aqui formou para a gente, que tem um ponto mais legal aqui, que é a Praça A. E essa Praça A fica na segunda direita, quando a gente sair aqui, vamos pegar a avenida aqui na frente. Segunda direita, nós vamos pegar até pertinho. O Waze está me dando aqui 6 minutinhos, 3 km, tá bom? Vamos lá mostrar para vocês galera. Falaram lá que é Praia e Rio, tá bom? Bora lá galera. Gerson? Isso aí gente, vamos visitar lá. Aqui ó, é a Praça A, onde a gente vai entrar para ir para o rio. Bebê arrumado aqui, aqui é uma área particular gente, ó. Sim. Aqui é um condomínio fechado, que não paga nada para entrar. Exatamente, condomínio fechado, ainda tem construção, muitas coisas aqui. E aqui é um loteamento, né? E é gratuito, né? Entrada? Aqui é gratuito. Você só chega lá, dá seu nome na portaria e ele já te informa o que é que você tem que fazer. Entendeu? Aqui, exato. Ele falou que quando chegar lá no muro, que é aquele muro lá na frente, vai pegar uma rotatória e essa rotatória sair a quarta saída à direita. E aí galera, fazendo aí a rotatória, essa aqui é a quarta saída à direita, ela vai dar um início aqui para a gente, o Eze está mostrando, para o rio e para a praia. Então é assim, aqui só pode andar 30 por hora, tá? Entrou aqui ó, quarta saída à direita, vai pegar a direita de novo e aí você já vai sair já perto da praia e do rio, tá bom galera? Então, já fica a dica aí para quem estiver vindo aí e quiser visitar aí o condomínio. O legal aqui da Praça A é que é loteamento, né? Para quem quer comprar e tal. Então ó, por exemplo, tem comércio aqui, várias casas. Então se você estiver vindo aí e você quiser comprar, né? Vai saber, quem está assistindo o vídeo aí está bem, né? Ou quiser ver aqui a praia, rio, você pode pegar essa dica aqui, tá bom? Vamos lá, dá uma olhada. A rua aqui ó, não tem calçamento, é rua de terra já. A gente está pegando a rua de terra. Está vendo aí, seguindo aí na frente a praia, só que tem um negócio ali que não pode entrar de carro. E aqui galera, já tem um estacionamento pertinho da praia e do rio para vocês verem aí. Do lado direito não pode estacionar, tem várias placas, viu galera? Não pode estacionar aonde? Da esquerda aqui, do lado direito não. Tem até um monte de placas ali. Aí né? Isso. A proximidade da praia alto e a polêmica. Praia de Gui. Estação de segurança, não as intimidades. Ó, se você vê, é isso que eu te falo aqui ó. Isso aqui serve de exemplo pessoal, tá vendo? Isso aqui galera, eu sempre falo ó. A placa de perigo, como está falando lá em cima, ela tem essas orientações. O perigo, é onde é a área que está aberta. Se você olhar, a região inteira está com onda, está vendo ó, formações de onda. E no meio dessas ondas aqui ó, tem uma parte aqui que ela não tem onda. Essa parte aqui é que puxa para dentro do mar. Ou seja, quando tem essa placa de perigo, essa região aqui ela está puxando para dentro do mar. E aí você pode se afogar. Então isso aqui é uma orientação boa pra ficar alerta galera. Pra evitar acidente aí na sua viagem. E aí galerinha, bom como vocês podem ver aqui. A gente veio na segunda, a barraquinha aqui está fechada, tá vendo ó. Só que é bem grande aqui, essa aqui é a parte do rio. Bom, aqui atrás de mim é o estacionamento, onde nós deixamos o carro e indicamos pra você. E aqui atrás, dois lindão. Bom, aqui galera, aqui é o rio né? É o rio. É Guaratuba? É, rio Guaratuba. Aí galera ó. Isso aqui é o rio, caso você quiser vir aí com criança, ou você mesmo né, quer dar o mergulho, vai cegado. É, você tem aqui o rio. E pra quem não quiser o rio? Aí tem a praia, que é aqui ó. Na frente tem a praia. Aí. A praia ela tá aqui galera. Nós vamos levar lá pra vocês. Vamos lá? Vamos. Bom galera, pra quem tá vindo aí, conhecer, é assim. É um lugar bem bonito, aqui. É, como falamos hoje, infelizmente não tá sol pra gente. Tá com o tempo fechado, mas o lado bom é que tá 25 graus. Então 25 graus ainda tá aquele mormaço né? Bom, aqui, é igual falamos, dia de sábado e domingo é mais lotado, tem mais pessoas aqui, as barracas abrem né, os quiosques, é pra venda. Mas dia de semana aí é um pouquinho mais tranquilo. Então pra quem quiser vir aí relaxar né? Bom. Quiser aquela paz, sem muita pessoa perto, você pode estar vindo aí na semana. Super tranquilo aqui, super seguro aqui. A gente tá dentro de um condomínio, então tem segurança pra tudo que é lado. E meu, é bem legal. Bom, aqui ó. E a barraquinha atrás? Isso, a barraquinha que meu pai tá falando é essa aqui ó. Essa aqui atrás. Bom gente. Bom gente, aqui. Vocês podem ver ó. Tem até um rapaz aqui na minha frente ó. Acho que ele tá, cadê? Aqui ó. Tá pescando aqui. Na maior paz de Jó né? É isso aí gente. Bom, aqui como eu falei é bem legal. É um lugar tranquilo né? Ali tem o encontro ó. Do rio com o mar. Caraca que legal. A gente vai filmar ali de frente pra vocês. Quando a gente chegar ali eu vou comentar pra vocês sobre o encontro do rio com o mar. É interessante né? Que é coisas que não tá no nosso cotidiano né? É uma coisa tão comum pra gente encontrar o rio com o mar né? É bonito o encontro dos dois. É porque hoje tá um dia nublado. Mas um dia de sol, se pegar um dia de sol aqui e ficar naquele encontro ali do rio com o mar. É muito lindo gente. Mas se vocês olharem aqui galera ó. Por exemplo. Pra cá ó. O tempo tá mais aberto. Tá vendo ó. E é o mar. O tempo tá mais aberto aqui que a parte do mar. E aqui atrás onde a gente tá. Tá um pouquinho mais nublado. Tá vendo ó. O tempo é um pouquinho mais fechado. É aquele negócio né? É como eu falei. Tá um mormaço. Dá pra pegar a praia. Dá pra pegar... Como é que fala? É o rio né? Só que óbvio né? A gente gosta de um solzinho né? Solzinho tudo fica melhor. A gente fica mais animado né? Mas é isso aí galera. Bom. Vamos mostrar aqui pra vocês o rio. Vou virar a câmera aqui que a gente já tá chegando na praia pro rio. Olha essa praia galera. Que isso. E modéstia a parte é linda hein? Ela é uma praia rasa né? Se você olhar ela não é aquela chitombo. Tá vendo ó. Areia reta. Bem gostoso pra você conseguir nadar com segurança né? E olha que legal. Aqui já é o encontro da praia com o rio. Se você olhar aqui ó. O mar e o rio estão se encontrando aqui na nossa frente. Ó. A água bem tranquilinha aqui. Tá vendo ó. Bem tranquilinha aqui. Na paz. Aí vem o mar e fala assim. Nada linda não. Senão vai ficar tranquila. Eu vou te encontrar aqui. Eu tô um pouquinho mais agitado. Tá vendo ó. Olha que legal gente. Essa parte aqui. É a da praia. Como eu falei ó. Tá meu pai ali. Essa aqui é a parte da praia. E aqui. Vem minha mãe. Na parte do rio. Muito legal gente. Olha a natureza é sábia. De verdade. Você vê o encontro aqui ó. Do rio com o mar. Que lindo. De verdade. É muito bonito. Bom. Agora você tá centralizado aí. Daqui desse lado é? Do rio. E do lado de lá? Do mar. Aí. Tá atrás de mim eu encontro. Viu? É. Mas que coisa linda. Legal né galera. Bom. Aqui é bem gostoso viu. Sinceramente. De Bertioga. Um dos lugares. Que eu achei mais legais. Ó. Aqui tá bem tranquilo. Tá vendo aí ó. O mar aqui. Que legal. Aqui galera. Final de semana. Isso aqui enche. Isso aqui fica lotado. Hoje como eu falei. Tá mais tranquilo. Porque a gente tá. Na segunda-feira aqui. Segunda-feira é um pouquinho mais. Mais de boa. Tá bom. Aqui ó. O rio. E as ondas do mar. Olha que interessante isso. Ó. Aqui é o encontro. Literalmente aqui ó. Tá vendo ó. Rio. Mar. Legal né gente. E a água aqui ó. Bateando no pé. Que delícia. Tem vida. Mais barato. Mas não presta não. Vamos ali na praia. Vamos ver como é que tá por lá. Como eu falei ali ó. Meu pai ali entrando no mar. Tendo a sua primeira impressão aí. Minha mãe aqui também tá do meu lado. Querendo correr do mar também. Mas a gente não deixa. É porque como o dia hoje tá nublado. É bom aqui. Dia de sol. Dia de sol é maravilhoso aqui. A água fica limpinha. Clarinha. Mas a gente acabou pegando um dia assim né. Que o mar hoje tá um pouco mais agitado. É aí. Viu galera. E vamos lá no papai. A maré subindo aí ó. Chegando em mim também. Viu. E aí papai. Pô. Olha que maneiro isso aqui. E a água sobe bem aqui. Pra você ver ó. Ela tá chegando ali ó. E olha o tanto aqui ó. Que percorreu. E aí pai. O que que você tem achado? Tá legal aqui. Esse lado aqui ó. Como é o encontro que eu vi. O rio é aqui. Aí a água sobe bem. E aí vai levar na água assim ó. Vai lá. Então esse lado aqui. Esse lado aqui não é próprio a tua banda. Porque a água leva. Ela leva você lá pro rio. Então o que que o pessoal faz? O pessoal fica lá na frente. Aquela parte lá na frente. Que essa parte aí é a parte da praia. Correto? Como aqui é a praia. E aqui é o rio. Então essa parte aqui vai puxando pra cá. O ideal é que ela é na frente. É o tamanho do rio. Aqui ó. Pra o pessoal ir lá. Aí galera. Onde ele tá falando ali. É ali ó. Ali é a parte mais tranquila do rio. E é onde ele tá falando na praia. É aqui na frente. Tá vendo? Essa parte aqui da frente é a mais tranquila. Indália. Indália. Praia da Enseada. É. Enseada é a Indália. Mas aqui nós não temos entrada ainda. É. Mas essa é uma das entradas ó. Canto do Indália. Olha. Proibido o som daqui. A gente tamo zinho. Pra onde? Indália. Fala galerinha do Top Félix FC. E aí galera. Como vocês estão? Estamos aqui na praia de Indália. E tomando uma cervejinha como sempre. Eu direi né galera. Bom. Essa praia aqui é pertinho do centro. Tá. Pra chegar aqui foi bem fácil. Nós viemos aí. Da praia Guaratuba. E da praia Guaratuba. Viemos pra cá. Foi aproximadamente aí 30 minutos. Mas pra gente que tá hospedado aqui perto da Enseada. A Enseada tá a 19 minutos daqui. De carro. Tá galera. Lembrando sempre de carro. Tá bom. Ó. A praia essa aqui. Tá até mais lotada do que as outras. Tem mais pessoas. Isso ó. Aqui atrás vocês podem ver. Ó. Tem umas barraquinhas aqui atrás. Tá vendo ó. Os quiosques. Bom. O pessoal já aproveitando aí a praia. Aproveitando hoje. Como eu falei aí. 25 graus. Muito bom. Muito bom. E dá pra ir na sala. E aqui é legal porque já tem um quiosque né. Pra você pegar uma cerveja. Pra você pegar uma função. Já eu coloco os valores aí pra vocês galera. E é isso aí. Venha curtir a praia da Indaia. Isso aí. Praia da Indaia. Pertioga hein. Isso aí. Isso aí galera. Essa é a linda praia da Indaia gente. Olha que linda. E aí galerinha. Bom. Minha mãe aqui já foi lá. Procurar os preços pra vocês. E acabamos de descobrir que pra ficar aqui nas barracas. Aqui da praia. Nos quiosques. Tem que consumir. E o valor mínimo de consumo é? É assim galera. A latinha da cerveja. Tá de 5 a 6 reais. A lata. E se for a poção. Tá de 130 a 150 reais. Isso aí é o valor. Pra vocês ficarem na cadeira. Vocês consumirem de 130 a 150 reais. Aí vocês podem pegar uma barraca. Certo? Entenderam galera. Então pra vir aí. Tem que consumir. 130 a 150 reais. Pode pegar uma barra aqui. E ficar. Lembrando que isso aí é regra pra maioria das praias. Viu? Ou você traz seu guarda-sol aí. E consome no seu guarda-sol. É isso aí galera. Essa aqui é a praia da Indaia. Tá gente? Isso aí. Praia da Indaia. Olha o tempo abrindo ali atrás. Tá querendo abrir. É isso aí galera. Muito obrigado aí por seguir o Top Félix FC. Vem com a gente. É isso aí galera. Chegamos aqui. Estamos na praia da Enseada. Bom. Praia da Enseada. A orla é bem bonita. A gente vai dar uma olhadinha aí pra ficar por aqui. Conhecer um pouquinho mais da orla. Olá galera. Essa é a famosa praia da Enseada em Bertioga. Essa praia é linda. A gente veio pra cá hoje. A gente alugamos o apartamento aqui bem pertinho. Não dá nem 5 minutos. Dá onde a gente tá pra cá. 500 metros. Mas é muito bonita aqui gente. Essa é bem estruturada. Tem barraca. Se você quiser tomar alguma coisa. Comer. É... Na faixa aí de 130, 150 reais. Não é a faixa das praias hoje né. Pra ficar nas barracas. E aqui tem bastante quiosque também galera. Muito quiosque. Muito barraca. Tá até mais movimentado do que as outras praias. A praia da Enseada. Essa praia fica bem aqui no centro. Né. Da Enseada. Você vê aqui ó. Pra trás. Essa parte. Tá. Pra trás também lá no Finzão. Maravilha. Praia muito boa. A gente tá curtindo aqui. Tá aproveitando esse dia maravilhoso. É isso aí galera. Não esquece de ativar o sininho. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. E se inscrever no Top Félix FC. Vem com a gente. Vem com a gente. Então galera. Aqui na praia da Enseada. A cerveja tá 10 reais. É dessa aqui. Essa. 10. A porção de camarão tá de 80 a 90 reais. E a caipirinha 300 ml tá 25 reais. Tô passando a informação aí pra vocês. Que se vocês virem na Praia da Enseada. Vocês vão saber os valores. Quanto que tá aqui na Praia da Enseada. Certo? Essa praia aí na frente, Anto. Qual que é? Essa praia aqui da frente é a Praia da Enseada. Nós chegamos aí na Praia da Enseada Bertioga. Curtimos um pouquinho desse dia maravilhoso. E olha que lindo. Ó. Praia da Enseada, gente. Ó. Bertioga. Bonito, né, Anto? Lindo. Ó, olha aí do lado. Aqui, ó. Aqui, ó. Do lado aqui, ó. É a praia. Muito bonito aqui, ó. Essa, ó. Viu? Muito bonito aqui, ó. Ó.